Vamos falar de futebol. Daqui a pouco, às 9h45 da noite, o Santos enfrenta o Sporting Cristal do Peru pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida acontece na Vila Belmiro. Já classificado, o Peixe garante a primeira posição da chave com um empate. Lucas Lima machucado e Bruno Henrique suspenso desfalcam o time. O goleiro Vladimir também está fora por problemas particulares. Já a portuguesa Santista vai contar com uma parceria para administrar o time profissional no segundo semestre. A Briosa vai participar da Copa Paulista e estreia no dia 2 de julho contra a portuguesa de São Paulo. E para falar mais sobre o assunto, nós recebemos o presidente do time Santista, Lupercio Conde. Sr. Lupercio, boa noite. Obrigado. Boa noite, Renan. Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Obrigado pelo convite. Presidente, como é que vai funcionar essa parceria? Qual vai ser essa empresa? Quais são as obrigações da empresa? Como é que é essa parceria? Essa parceria nós estamos fazendo com o Guaratinguetá. É um clube empresa. E o presidente é uma empresa da qual ele também tem o Lemense, outro clube que pertence ao grupo. E nós estabelecemos umas normas de conduta. Ele vai iniciar agora trazendo o seu pessoal, os seus jogadores. Eles têm também uma equipe adicionada aos nossos jogadores que nós temos aqui. Vai somar. Vamos somar, exato. E vamos iniciar esse trabalho com o novo comando. Talvez o diretor técnico vai ser o Maninho, o mesmo diretor nosso. Então vai ser uma parceria, eu acho que saudável e que é uma esperança de nós podermos passar. É uma parceria exclusiva para o futebol do clube, né? É uma parceria exclusiva para a Copa Paulista. E para essa Copa Paulista? Somente a Copa Paulista. A duração é a duração da Copa Paulista? Até o término da Copa Paulista. Qual é a expectativa de vocês em relação à participação na Copa Paulista, presidente? Olha, eu tenho visto, porque nós estamos na Copa, são 30 clubes, né? Dos quais foram 11 da A1, 11 da A2 e o nosso da A3 foram 8. E os clubes aqui do nosso grupo estão o Santos, a Portuguesa de São Paulo, o Nacional, o São Caetano, o Taubaté. Então são equipes fortes, né? E vamos dizer, assim, é uma dúvida. A gente não está ainda, não tem uma definição porque praticamente não iniciou. E nós não sabemos como é que vai entrar esses clubes grandes também, com que tipo de nível dos jogadores. O Juventus também está na chave da Portuguesa. O Juventus também está na chave. Aliás, a primeira partida é contra a Portuguesa de São Paulo. Não, é contra a Portuguesa de São Paulo. É a Portuguesa de Santista contra a Portuguesa de Desportes. Exatamente, exatamente. Aliás, a Portuguesa de São Paulo, que tem passado por uma dificuldade enorme também, né, presidente? É, inclusive nós no domingo... Sucessivos, né, quedas para as divisões inferiores. E nós no domingo passado jogamos aqui o Sub-20 com a Portuguesa de São Paulo. É. Nós ganhamos agora. Então o próximo jogo novamente contra a Portuguesa, mas já no mar. A campanha vitoriosa da Portuguesa, o senhor acredita que ajudou nessa parceria, presidente? Ah, claro, ajudou, porque inclusive foram vários pretendentes a fazer essa parceria agora, né? Então nós ficamos analisando vários, né? Existiam outras propostas, outros grupos interessados também? Grupos, é. Empresários, né? Inclusive empresários de jogadores, né? E por que a opção por essa do Guaratinguetá, então, presidente? Foi a melhor? Era a mais interessante para o Portuguesa? Eu senti mais confiável. Eles já se, inclusive, se predispuseram a fazer já uma, dar uma garantia para a Portuguesa, uma garantia alta, que qualquer problema eles garantem a execução, a continuidade do torneio. Há previsão por parte da empresa de contratação de jogadores? É uma parceria, quer dizer, se contratar Portuguesa e essa empresa, como é que é feito isso? Até porque os seus senadores começaram a ficar preocupados, né? Por exemplo, o Lucas Lino, que foi artilheiro, foi embora, o Marcelo Fernandes foi embora. Como é que fica essa situação? É, o Lucas Lino foi ontem, né? Ontem que nós concretizamos um empréstimo com o São Bernardo. Com o São Bernardo, né? E tem o Fernando, ainda permanece o Fernando, né? Tem o Ricadinho também. Nós temos... Praticamente a nossa equipe permanece, né? Com... Saíram alguns jogadores que vieram na segunda fase, né? Da mudança do técnico, que esses também ficaram só para o término da A3, né? Agora nós temos a equipe nossa, que nós somos campeões, então a maioria ainda tem, a maioria talvez ainda esteja já esquematizado para disputar. E o novo treinador já tem nome do novo treinador? Não, não temos nome ainda. Nós vamos discutir agora, essa semana que entra, nós vamos efetivar a comissão técnica, inclusive. Então, temos alguns nomes, né? Alguns permanecem, inclusive. A Copa Paulista possibilita depois, caso seja o campeão, disputar ou Copa do Brasil ou Série D do Campeonato Brasileiro. Qual seria a melhor opção aí, presidente? Eu acho que é a Copa do Brasil. Eu ia dizer isso, eu não quis influenciar, né? Mas entre Série D do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, né? Não há nem escolha, isso não é, presidente? É Copa do Brasil ou Copa do Brasil, não tem? Exatamente. É muito mais vantajoso, sem dúvida. Aliás, os torcedores estavam preocupados, até hoje eu estive na nossa sede e perguntando, eles estavam preocupados como é que seria a parceria, desconhecia, porque somente é de ontem para cá que eu comecei a iniciar o comentário sobre realmente a parceria, porque não estava ainda efetivado, né? Então, a torcida pode ficar tranquila, porque vai ser um time competitivo, né? A parceria é boa e nós contamos, inclusive, com a continuidade da torcida prestigiar o nosso clube. E manter o time em atividade, né, presidente? Acho que o mais importante é isso também, não é? Porque a disputa vai até o final do ano, até novembro, né? Até novembro. A primeira etapa termina em meados de setembro. A primeira etapa passa para as oitavas de final. E vai até o final de novembro. Isso é importante porque mantém a equipe em atividade, né? Não só os jogadores, mas toda a equipe, né? De uma certa forma, fica todo mundo em atividade, né? Durante o ano todo, não é, presidente? Porque, inclusive, nós temos tido também agora como o sub-20, né? Que está participando do campeonato. Já fizemos três partidas, das quais ganhamos duas, né? E o sub-15 e 17. Então, nós temos atividade constante, né, lá no nosso estádio. Isso é bom porque o público continua prestigiando. Sim. E mantém o torcedor próximo, né? Exatamente. A equipe, que é importante. Exatamente. Agora, presidente, toda vez que o senhor vem aqui e traz uma camisa, o senhor não imagina o burburinho que gera lá fora isso aqui, porque todo mundo quer levar a camisa para casa. Mas ninguém vai levar porque nós vamos mudar para os telespectadores, né? A camisa, aliás, é muito bonita. Muito bonita. Essa é a camisa que a equipe vai usar na disputa dessa Copa Paulista, né? Está usando, exatamente. É bem bonita mesmo a camisa. E o pessoal vai poder participar pelo Santa Portal, né? Para tentar faturar essa camisa aqui. Essa é uma camisa de criação, de criação da própria portuguesa do Departamento de Armarco. E relações públicas que bolaram a camisa, né? O emblema, as cores. Bem bonita. Parabéns. E parabéns à equipe. Agora, presidente, a parceria com a Santa Cecília TV também continua. A Santa Cecília vai transmitir, né? Os jogos disputados aqui, em Urico Moussa, da portuguesa, em parceria com a Federação Paulista. É, eu acho que é importante, né? É importante para dar conhecimento àqueles que, infelizmente, não podem comparecer ao campo, né? Ou mesmo àqueles que vão ao campo. Realmente é bom, principalmente quando nós ganhamos, né? É bom demais, né? Você assistiu mais tranquilamente, né? Agora, em que dias serão disputados esses jogos, presidente? Já sabe? Os dias da semana. Já, sempre na parte da manhã. Ah, de manhã? Exatamente. Mas final de semana ou durante a semana também? No domingo. Durante a semana não vai haver. Não tem? Só final de semana? Nessa primeira etapa, não. Talvez na próxima, talvez tenha. Não me lembro do regulamento. Que é um horário interessante até, né? Eu acho que é o melhor horário de manhã, né? No domingo, presidente. É o melhor horário, porque, inclusive, agora, a portuguesa, inclusive, nós inauguramos um playground para a criançada, tem uma pista de skate que foi inaugurada recentemente. Então, vai a família, assiste o jogo, 10 horas, vai para a cantina, almoça e a criançada fica curtindo um pouco. Dá para passar o domingo todo lá no clube, né, presidente? Presidente Lupécio, muito obrigado, viu? Mais uma vez pela participação conosco aqui no Caderno Regional. Boa sorte aí que a portuguesa tem um bom desempenho, como vem tendo, né, nos campeonatos que tem disputado, também nessa Copa Paulista. Muito grato pela atenção, pelo convite e nós esperamos realmente que nós façamos aí um bom campeonato. Vamos estar torcendo, com certeza. Obrigado. Boa noite, viu, presidente? Boa noite.